O aborto é crime no Brasil, mesmo assim, todos os anos, quase 900 mil mulheres interrompem a gravidez ilegalmente. No ABC Paulista, um médico denunciou uma paciente que chegou ao hospital com hemorragia depois de fazer um aborto. E a jovem de 19 anos foi presa. Não há consenso quando o assunto é aborto. Tem que ter o poder de decisão sobre o seu próprio corpo e principalmente sobre um assunto que é o planejamento familiar. Se você não quer ter um filho, você doa ele, porque tem tanta gente querendo ter filho. No Brasil, só é permitido interromper a gravidez quando a mãe corre o risco de morrer. Se a gestação é resultado de estupro ou nos casos de anencefalia, quando o feto tem deformidade no cérebro. Em todas as outras situações, o Código Penal prevê punições para a gestante e para quem realizou o procedimento. Mas a proibição não impede que milhares de brasileiras recorram a abortos clandestinos, colocando a própria vida em risco. No Brasil, o aborto é a quinta causa de mortalidade materna. Um estudo da Universidade Estadual do Rio de Janeiro aponta que todos os anos, o SUS atende, em média, 250 mil mulheres que sofreram complicações provocadas pelo procedimento. Em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, uma jovem de 19 anos teve hemorragia depois de tomar um remédio para interromper a gestação. Ela foi socorrida no hospital e saiu de lá presa. O médico que prestou atendimento foi quem chamou a polícia. A gente chocou realmente um médico se achar na posição de médico, delegado de polícia e juiz. Ele se arvorou direitos que ele não tinha. E ele traiu quem? Ele traiu a sua paciente. O médico e o hospital preferiram não se manifestar sobre o caso. A mulher só foi liberada depois de pagar mil reais de fiança. E se for condenada, pode pegar até três anos de prisão. O médico tem uma obrigação até moral de comunicar à autoridade. O caso reacende o debate sobre a legalização do aborto no país. O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, declarou que não vai colocar o tema em pauta. Quando ele diz só por cima do meu cadáver, a gente diz cadáveres a gente tem aos milhares. A gente não quer mais nenhum. Dois anos depois de legalizar a prática, o Uruguai passou a registrar uma das menores taxas de aborto no mundo. E no primeiro ano da nova lei, não foi registrada nenhuma morte por complicação. Janine, nós vimos aí na reportagem que o delegado disse que o médico tem a obrigação moral de denunciar. O que você achou dessa fala? Moral não. Quer dizer, nós estamos diante de uma situação que se arrasta há muito tempo, uma quantidade muito grande de gente que morre por aborto. E acho que, primeiro, ninguém defende o aborto. Não conheço ninguém. As pessoas defendem o direito ao aborto, que é uma coisa diferente. E, segundo, a questão do aborto é uma questão de mal menor. A grande maioria das pessoas que praticam aborto ou que defendem o direito ao aborto está fazendo isso sem grande, sem alegria. Mas faz por quê? Faz porque não tem condições econômicas, não tem condições de relacionamento para manter ou para dar à luz a uma criança. Então, acho que precisa haver menos crueza, menos crueldade até nisso. E esse direito tem que ser reconhecido. Quer dizer, depois nós talvez até possamos voltar a isso, mas, quer dizer, a agenda para as mulheres está muito pesada. As mulheres levam, tem muito peso hoje. Está na hora de realmente a gente estabelecer uma igualdade, homens e mulheres, total. Parar com todo esse tipo de coisa que penaliza, porque quem vai preso nesse caso, quem vai ser? A moça que abortou? Ela? Quer dizer, quem abandonou, quem não cuidou dela nunca é punido? É um crime basicamente feminino? É, o Flávio Fachinetti aqui está até dizendo, a maioria das mulheres que realizam aborto fazem o falta de apoio psicológico e social. O Estado é coautor omisso. Não sei se o Estado pode fazer tanta coisa, mas eu pensaria o seguinte. Se há mulheres, e certamente há, que abortam porque, digamos, o pai expulsou de casa, o namorado largou, etc., então que haja uma atividade forte no sentido de dar um amparo a elas, quer dizer, de fazer que as famílias parem de recusar, que os namorados, enfim, assumam, etc., que haja isso. Agora, tenta, e talvez, talvez haja pessoas que realmente abortam sem ter isso como sua preferência. Então, nesse caso, acho que tem que haver uma iniciativa diferente. Em vez de lutar contra o aborto, como faz esse presidente da Câmara, deveriam tentar uma atitude mais generosa de apoio para evitar que pessoas escolham o aborto, se for o caso. Luiz Flávio, nesse caso do médico, ele fez certo? Ele pode ser punido por não ter denunciado? Ele poderia ter sido punido se não denunciasse esse caso? Não, seguramente o médico vai ser punido pelo código de ética dos médicos. E a associação deles já manifestou no sentido de que o médico errou. Porque quando um médico atende uma paciente, não interessa de onde veio o mal da paciente, ele tem que atender, curar e ponto. Ele não pode denunciar. A obrigação de médico denunciar é algumas doenças que, sim, ele tem dever de denunciar, algumas doenças que estão especificadas no texto legal, só aquelas fora daquilo ele não pode. E aborto não está na lista. Logo, o médico errou do ponto de vista ético-médico, ele errou e vai ser punido por isso. E do ponto de vista jurídico, nem brasileiro? Juridicamente. Bem, uma vez que chega a notícia, o delegado tem que agir e vai agir. Portanto, vai tocar, está processada, ela vai ser levada a júri. Esse caso é caso de júri porque o aborto mata, destrói uma vida humana e todos os casos de destruição de vida vai para o tribunal do júri. Ela vai ser julgada para o tribunal do júri. É só saber se os sete jurados vão condenar uma menina de 19 anos, provavelmente pobre, provavelmente pobre e, portanto, de classes oprimidas e que não tem as devidas informações. Mais que isso, eu duvido, normalmente, vai, vamos falar pela generalidade. Em 99,9%, gente de classe média jamais é denunciada. Eu fui juiz do júri. Cinco anos em São Paulo, eu presidi 300 júris, fizemos uma pesquisa, uma época, com 500 casos, tinha uma classe média e o resto tudo pobre e miserável. Uma criança chega para ser atendida por um médico e descobre que ela foi abusada. Tem hematomas pelo corpo. Esse médico não tem que denunciar? Isto, o abuso de menores. Não é diferente? Há uma diferença nesse caso? Há uma diferença. Abuso de menores. O ECA criou uma obrigação legal de tutela de ajuda. Aqui não é o caso. Aqui estamos diante de um aborto e um feto. Agora, claro, o feto vale, tanto quanto uma vida vale, temos que respeitar os fetos, não há dúvida nenhuma. Porém, o que a gente nota na prática é que dos quase um milhão de aborto, as pessoas que têm dinheiro fazem, nunca têm problema com a justiça. O que eu digo é que, na prática, só vem pobre para a justiça nesta área. Muitas manifestações que relação a essa questão aí do aborto. do Ângelo Alves, aborto não é um direito ao próprio corpo, e sim de outro, que já está vivo e vai nascer. Olha, é uma questão muito controversa. Porque é um ser que depende até mesmo para nascer da mãe. Mas, de qualquer forma, o ponto, eu não vou discutir isso. O ponto é o seguinte, eu não estou dizendo que o aborto é um bem. O aborto não é um bem, o aborto é um problema. E, por isso mesmo, a maior parte das pessoas que abortam fazem isso como mal menor. Então, que haja duas atividades. Primeira, uma educação sexual muito boa, como a que estão fazendo no Uruguai, e que permitiu não só, vamos dizer, a liberação do aborto, mas a redução do número de abortos. Em relação ao número de quando eles eram proibidos. Então, o primeiro ponto é esse, que não haja gravidez indesejada no número que tem hoje. O segundo ponto é que aquelas pessoas que são tão contra o aborto, que elas tomem iniciativas no sentido de, elas próprias, ou com apoio governamental, darem apoio às pessoas que gostariam de manter o filho, que não têm condições econômicas ou de família para isso. Então, passaria de uma atividade, de uma atitude rancorosa para uma atitude generosa. Por que não fazer isso? O que você está dizendo é, vale discutir esse assunto e a casa para discutir isso, Congresso Nacional? Não, é a sociedade. A sociedade. O Congresso Nacional não, infelizmente, a gente vê o Congresso Nacional, não nos representa muito bem. Ele nos representa legalmente, constitucionalmente, respeito-o, mas para toda essa discussão é a sociedade que tem que fazer. Muito bem. Obrigado. Obrigado.